Olá, sou a Rafaela Salerno e no DTTV Saúde de hoje falaremos sobre terror noturno. Mas o que seria isso? Terror noturno é um distúrbio do sono caracterizado por episódios de pânico no decorrer da noite. A criança se comporta como se estivesse em perigo, com gritos, coração acelerado e feição aterrorizadora. Neste momento, parece ver ou sentir algo amedrontador. Não existe uma idade padrão. Sabe-se que é mais comum em crianças entre 2 e 5 anos e pode começar antes mesmo de completarem um ano de idade. O terror noturno, ele é diferente do pesadelo? Sim, a diferença entre pesadelo e terror noturno é que os pesadelos são comuns na população e, na maioria das vezes, o indivíduo nem acorda. É causado por eventos estressores e preocupações do dia a dia ou períodos mais angustiantes. Em sua maioria, não necessitam de tratamentos específicos. Já o terror noturno é um distúrbio severo que a criança acorda muito angustiada e, inclusive, pode ter comportamentos destrutivos consigo mesmo. Sendo assim, necessita de tratamento adequado para sanar o sofrimento do acometido e de seus familiares. Além de ser considerado um distúrbio do sono, que apesar de sério no momento que acontece, não necessariamente causa danos ao aprendizado ou desenvolvimento normal. Em casos raros, a criança apresenta mais de um evento por noite. Nestes, podem aparecer sintomas diurnos que afetam física e psicologicamente e exigem muita atenção. Não existe um tratamento específico. Cada paciente reage de uma forma, mas normalmente acaba antes da adolescência. As causas ainda são desconhecidas, mas é comum em crianças ansiosas ou com algum quadro de depressão. Além disso, episódios como febre e eventos estressores podem desencadear o quadro. Existem também estudos que apontam para uma imaturidade do sistema nervoso. Por serem chamados de ataques noturnos, duram geralmente poucos minutos, mas algumas crianças podem ficar assustadas por períodos maiores. As manifestações começam ainda dormindo com agitação extrema, suor, gemidos e até gritos. E a criança acorda abruptamente e continua amedrontada. Pode não reconhecer as pessoas, apresentar sonambulismo e agredir objetos e a si mesmo. A frequência vai depender da criança. Algumas apresentam semanalmente, outras no espaço de 10 a 15 dias e casos raros, várias vezes durante a noite. Algumas medidas podem ajudar a criança a diminuir o terror, como regularidade no horário do sono, cuidados com alimentação, investigar se algum medicamento em uso pode estar causando terror, diminuir a ansiedade caso a criança esteja passando por um momento estressor e oferecer conforto físico e emocional antes do sono. E fiquem atentos, quando a criança apresentar prejuízos físicos, emocionais ou em suas atividades diárias, é importante buscar ajuda médica e psicológica. Desta forma, diminuirá significativamente os sintomas e seus efeitos nocivos. Bom, este foi o DTTV Saúde de hoje. Muito obrigada pela sua audiência. Acompanhe o nosso site pelo tvcassia.com.br. DTTV, informando você!